Olá, agricultores e amantes do campo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a revolução que está chegando ao agronegócio brasileiro, os mini e micro tratores da China e Índia. O governo brasileiro está em negociação com os chineses para a instalação de uma fábrica de tratores para a produção de mini e micro tratores, voltados para a agricultura familiar e para pequenos produtores rurais. Em até dois anos, a U2O Group Corporation, empresa que figura entre as maiores do mundo na fabricação de máquinas, tratores e implementos voltados para o agronegócio, já está com local definido para a instalação da fábrica em Aparecida de Goiânia. O foco nos micros, minis e pequenos tratores é uma tendência mundial e, no Brasil, essas máquinas já estão sendo importadas da China e Índia e também fabricadas em solo nacional, pela Mahindra, fabricante indiana de tratores e implementos agrícolas. Essas máquinas irão beneficiar os agricultores familiares e pequenos agricultores que trabalham em pequenos sítios e chácaras. Com funcionalidades como pulverização, aração de terra e transporte de cargas, esses tratores são especialmente projetados para setores específicos do agronegócio, como a cafeicultura de montanha, horticultura, pequenas plantações de mandioca e fruticultura. Prepare-se para conhecer as vantagens e os benefícios desses pequenos gigantes do campo. Os minitratores são assim definidos na China para máquinas que tenham de 20 a 50 cavalos de potência e largura inferior a 1.200 milímetros. Os pequenos têm de 55 a 100 cavalos de potência. Os micros geralmente são montados na estrutura dos tobatas, mas com todas as funcionalidades dos tratores convencionais e têm potência inferior a 20 cavalos. Os minitratores para agricultura são projetados para trabalhar em pequenas fazendas com ótima potência e eficiência. Mesmo pequenos, têm recursos avançados, uma operação suave, uma boa economia de combustível, partida fácil e sistema de transmissão hidráulicos. Os mini e microtratores provenientes da China e Índia são verdadeiros coringas no campo. Eles são projetados para serem compactos, ágeis e versáteis, adaptando-se perfeitamente as necessidades dos agricultores familiares e pequenos agricultores do Brasil. Eles fazem de tudo no campo. Aram gradeio, furos buracos, roça, pulverizo, patrolo, fazem estradas, colheta e transporte. Enfim, tudo que as grandes máquinas fazem, esses pequenos também executam. Com seu tamanho reduzido, esses tratores podem facilmente navegar por terrenos estreitos, permitindo o acesso à áreas que seriam difíceis para tratores convencionais, como é o caso da cafeicultura de montanha, onde somente motocultivadores é que conseguiam ter acesso. Sua versatividade é impressionante, pois podem realizar diversas tarefas essenciais para o sucesso das pequenas propriedades. Os mini e microtratores são projetados com funcionalidades específicas para atender as demandas de diferentes setores do agronegócio. Na cafeicultura de montanha, esses tratores são fundamentais para o cultivo e manutenção dos cafezais em terreno íngremes. Eles podem ser equipados com pulverizadores de baixo volume, que garantem a aplicação precisa de defensivos agrícolas, evitando desperdícios e reduzindo os impactos ambientais. Com a concha frontal, conseguem abrir estradas e limpar as ruas dos cafezais. Na horticultura, esses tratores tornam o trabalho mais eficiente e produtivo. Com implementos como arado e enxadas rotativas, eles preparam a terra de forma rápida e eficaz, fazendo canteiros e colocando lona plástica, facilitando assim o plantio de hortaliça e outros cultivos de pequeno porte. Além disso, sua capacidade de transportar cargas permite o transporte ágil de insumos e colhetas, reduzindo o esforço manual e otimizando o tempo dos agricultores. Em pequenas plantações como as de mandioca, batata, cenouras e cebolas, os mini e microtratores são essenciais para realizar a colheta mecanizada. substituindo o trabalho manual. Isto aumenta a eficiência e reduz a dependência de mão de obra, permitindo que os agricultores otimizem seus recursos e alcancem maior produtividade. Mas duas características foram preponderantes para o sucesso dessas pequenas máquinas chinesas e indianas. A alta adaptabilidade e a especificidade para cada segmento do agronegócio. Um só trator é capaz de executar várias tarefas, bastando intercambiar os implementos de cada máquina. A especificidade encampa a produção de máquinas específicas para determinar lavouras, como arados, engateiradores, coletadores de produtos hortifruti-grangeiros. A importação dos mini e microtratores da China e Índia dará inúmeros benefícios para os agricultores familiares e pequenos agricultores do Brasil. Primeiramente, estes tratores aumentarão a eficiência e a produtividade nas pequenas propriedades agrícolas. Com suas funcionalidades específicas, os agricultores poderão realizar tarefas essenciais de forma mais rápida e precisa, otimizando aí o seu tempo e recursos. Além disso, a introdução destes tratores no agronegócio brasileiro proporcionará uma maior sustentabilidade ambiental. Com a capacidade de aplicar defensivos e fertilizantes agrícolas de forma precisa e controlada, evitando desperdícios, os mini e microtratores contribuirão para a redução do uso excessivo de produtos químicos e minimizarão os impactos negativos ao meio ambiente. Outro benefício importante é a redução da dependência de mão de obra manual. Em muitas regiões do Brasil, a falta de trabalhadores rurais tem sido um desafio para os agricultores brasileiros. Com os mini e microtratores, eles poderão realizar tarefas que antes exigiam um grande esforço físico, com mais facilidade e eficiência, reduzindo a necessidade de mão de obra e garantindo a continuidade das atividades agrícolas. No entanto, é importante ressaltar a importância da capacitação e treinamento adequados para o uso desses tratores. Os agricultores precisaram adquirir conhecimento sobre a operação, manutenção e segurança dos equipamentos, a fim de garantir o uso adequado e prolongar sua vida útil. Esse foi o vídeo que te mostrei com os micros e mini tratores chineses e indianos, que podem fazer uma verdadeira revolução no agronegócio brasileiro, tornando-se o principal aliado dos pequenos agricultores brasileiros. Obrigado por assistir. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti